Bom dia, boa tarde, boa noite, boa onda galera, bem-vindos ao canal Carlos Xtreme. Nesse vídeo eu irei mostrar o absurdo, como tem muitos vídeos que muita gente falando sobre os vendedores de games, colecionador, e vende até para colecionadores, os videogames, jogos e tudo, com os preços mais absurdos. Aí eu separei alguns aqui de preços mais absurdos e vou dizer o valor que você acha em Feira do Rolo, em outros locais, esses mesmos aparecem nas mesmas condições, depois da vinheta. Aí chamamos esses vendedores assim de vendedores enfadonhos, beleza? Começamos aqui, uma das vendas aqui, em teoria aqui, tanto que eu já devia desconder o nome aqui na amanhã, para não ficar muito exposto, para evitar o processo, as expostas todas, né? Então eu quero botar aqui, vem no Mega Drive 3, na caixa original, com berço, desopor, não, papapapita, tal, 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 tal. É isso aqui tudo, a caixa está um pouco danificada. Aí olha o preço que o cara botou, 600 conto. Gente, eu já pesquiso, eu vi, eu já vi aqui, eu já vi, até em site de vendas, tanto na Shopee, já vi de Mercado Livre, eu já vi aonde, até no Marketplace do Facebook, em outras áreas aí, viam vendendo, esse mesmo jeito aqui, com tudo isso aqui, com a fita e tudo, esse videogame saindo por, de 300 a 400 reais, o cara quer 600. Feira do rolo, você acha aqui, ó, tirando a fita, vamos tirar a fita e a sua fita, se ele está querendo ganhar dinheiro acima com a fita, só o videogame aqui, você chegar na feira do rolo, você paga 300 conto, 350, às vezes essa mesma fita que ele está pedindo aqui, essa mesma fita tem lá, no mesmo vendedor onde vem, às vezes tem um jogo, você paga 350, você paga de 300 a 350 reais com a fita, com tudo, às vezes vem sem a caixa, às vezes vem com a caixa, é raridade, vem com a caixa, a caixa é o de menos, para quem está querendo comprar, para colecionar, esse aqui só você pode encomendar uma caixa dessa aqui, em alguns vendedores no Shopee, os caras fazem a caixa para você, beleza? os caras fazem uma caixa parecida com a original, que fica idêntica a todos os detalhes, aqui, esse aqui foi um, né, olha o valor, 600 conto, aí você vai ver que não chega a esse preço todo, daqui a pouco eu vou botar aí outra coisa para vocês verem se eu não acho, outro preço absurdo, 150 reais, num controle de Xbox One, funciona somente no cabo, ele já danificou a área da pilha, na pilha, ele acende e apaga, somente vem, pá 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 pá, carregou todo, velho, eu estava com um desse aqui na mão, que pediram para eu vender, um controle desse aqui mesmo, funcionando, todo bom, vendi, cada controle, bom, funcionando na pilha, ele sem fio, por esse valor, ele funcionando, tanto no cabo quanto na pilha, funcionando por 150 reais, aí, aí eu quero dizer, o cara está vendendo 150 num controle danificado, tá vendo aí que tem pião aqui, que é vendedor enfadonho mesmo, quer ganhar em cima dos outros com um aparelho danificado, um acessório danificado, eu vendi o meu funcionando novo, você for pegar aqui 150, ele está todo ferrado, você aqui, imagine por que foi que ferrou a bateria, lá da bateria, daqui a pouco vazou a bateria, a placa está toda, deve estar com um líquido de bateria dentro, ela deve estar bem barreada, e ele não aparenta sinais de, não aparenta sinais de que foi aberto, entendeu? não aparenta sinais, não tem nem sinais de que foi aberto, ou seja, nem para fazer uma limpeza interna, não rolou, né? então fica difícil, esse aqui é outro vendedor enfadonho, o primeiro vendedor enfadonho, o segundo vendedor enfadonho, vamos ver o outro aqui, aí o cara me vem, olha o outro vendedor enfadonho, PS2 bloqueado, acompanha controle original, memori card, dois jogos, serial da caixa, batendo com o do aparelho, como eu falei, gente, serial, batendo, ou não, isso aqui está caro, R$ 400, um PS2 Slim, PS2 Slim, vocês acham os montes na feira do rolo, tá ligado? ele, aos montes, de R$ 150, R$ 100, R$ 150, funcionando, caixa, um serial batendo é de menos, muita gente compra por colecionar, você pode pedir para o cara, como eu falei, na Shopee, fazer uma caixa, o cara pode fazer, elaborar até uma coisa do serial, para ficar igualzinho, e às vezes essa caixa aqui, até um desse tipo, entendeu? mesmo assim está caro, já vi canal no YouTube aqui, cara, vendendo um assim, um assim, pedindo no máximo, o cara pediu R$ 250, aí o cara pede aqui R$ 400, e o ainda bloqueado, eu já vi pinhão vendendo na caixa, dessa mesma condição aqui, com o memória de dois jogos, e o serial batendo, dois jogos não, o cara ainda tem uma coleção de jogos, o videogame saiu por R$ 350, e desbloqueado, aqui está bloqueado, onde é que o game vai pagar R$ 400, no bicho bloqueado, o pessoal hoje em dia, quer botar a mídia paralela, quer fazer um, como é que se fala, OPL, OPL com ele bloqueado, é complicado, você tem que ter uma, a mídia tem que, ele tem que tentar desbloqueado, para funcionar direito, o OPL, aqui está um absurdo, e olha os dois jogos, dois jogos, mais ou menos, aí também está demais, um para o outro, Sega Saturn, usado, completo, esse meia, acompanha os jogos, está bom, Sega Saturn, eu vou mostrar, uma coisa aqui, agora a vocês, esse é o último, aqui, Sega Saturn, vou voltar em cada um ali, vou mostrar a vocês, eu vou no melhor site, para comprar, que eu acho aqui, de vez em quando, que é o Ebay, vamos começar no Ebay, lembrando, que o Ebay, você é uma compra internacional, vou dar um exemplo, aqui é internacional, mas tem um problema, vou mostrar aqui, como é o Sega Saturn, o Sega Saturn branco, você paga 430, mais 200 e pouco, no governo australia, vamos, eu, outro dia desse aqui, eu pedi um colega, para ele me explicar, isso aqui, ali está 2 mil reais, o videogame, aqui, vamos fazer as contas, aqui, para a gente, se ligar aqui, quando está ali, vou ver, se é de 430, e 10, que é o branco, que é difícil, 430, e 10, mais 202,5, ou 202,5, 632,60, mais, o cara me explicou, o colega me explicou, você paga mais 200, não, ele falou, eu vou botar, ele falou, o máximo que você paga, 300 reais em taxa, na taxa de importação, de lá para cá, se você vai pagar, isso aqui, 300 reais, totalizando tudo, que você paga, um tanto, no total de tudo, você paga isso aqui, que é esse frete, que é pago lá, que já está incluída, a taxa lá, para mandar para cá, você paga, 932,60, no, mais difícil de achar, que é o branco, você paga isso, aí o cara me vem, 2 mil reais, agora eu vou demonstrar, como é aquele do, o branco lá, 17 jogos, para vocês verem, com 17 jogos, com mod chip, 17 jogos, ele está novinho, vou até abrir aqui, para a gente ver aqui, beleza, ele é japonês, você vê, ó, está vendo aí, vamos lá abrir, olha o tanto de jogo, você vê, está impecável, rapaz, novinho, velho, Sega Saturn, mod chip, aí você vê aqui, o valor do, do Sega Saturn, vamos ver, se tem um da cor preta, para a gente, não, ver a cor preta, agora, você paga, na faixa, de os seus, 720, 730 reais, mas o relato, você paga mil e pouco, no mesmo videogame, pô, aí o cara, quer 2 mil contas, no Sega Saturn, vamos ver, se a gente acha, outro, com mais coisa, aqui do Sega Saturn, o que mais vende aqui, o que mais acha no ebay, é Sega Saturn, se você for olhar, acha Sega Saturn completo, aqui, tem esse de mil e poucos, contas aqui, mas aqui é Estados Unidos, aqui deve ter, mesmo de jogo, Sega Saturn cinza, tá vendo, você acha, ó, 530 e pouco, mas vamos lá, o Mega Drive, né, vamos lá, ver aquele Mega Drive, Mega, Drive, qual foi, foi o 3, não foi, vou botar como eles, botar lá, que é assim, foi um Mega Drive 3, vamos ver, vamos ver, quanto é que ele está aqui, ela está pedindo 400 conto, vamos ver, quanto é que está um aqui, às vezes tem condições, com mais coisa, do que o que está aqui, do que o que está lá, aqui, eu estou vendo mais jogos, mas não estou vendo console, controle, vamos ver aqui, eu vou procurar até achar, console aqui, porque está difícil de achar mesmo, o console, complica para achar, mas quando é descontinuado, aí é difícil, e vende muito, é, deixa eu ver, não, olha para um, é um, é, aqui eu não vou achar, agora qual foi o outro lá, pronto, a gente vai olhar aqui, o PS2, vamos ver, se eu acho aqui, um PS2 na caixa, eu vou no, eu vou no melhor lugar, para a gente ver, se eu acho um PS2 na caixa, vamos ver o PS2 na caixa, PS2 Slim, vamos ver quanto é que o pessoal está pedindo aqui, PS2, PS1, vamos ver se a gente acha na caixa, pelo menos está em conta, 280, 300 conto, lendo o disco, já está em conta, aqui está caro, 500 conto, olha os preços que o povo está vendendo, o PS2 Slim, muito caro, esse daqui, 500, está muito caro, 450, aqui, ou, se aquele cara estivesse vendendo, um desse aqui, que é o cinza, que é difícil de achar, o cinza é difícil, vamos ver, é o caixa original, mas, se fosse esse aqui, eu diria que valia uns 400, cores difíceis de achar, você pode cobrar um preço absurdo, normal, não adianta, pô, jogo um jogo paralelo, esse aqui, não vale a pena, não é, aqui, nenhum jogo original, tudo paralelo, aí o cara quer 500 e 50 reais, isso aqui é um preço absurdo, aqui o cara quer ganhar em cima dos outros, vamos ver esse aqui, esse aqui, daqui a pouco vai ser o único, vai ser salvado o valor de 400, aqui se salva, aqui, esse aqui, dá para o cara cobrar 400, por quê? está completo, 45 jogos, 45 jogos, tem, deve ter poucos aqui, deve ter uma, deve ter, uns 20% deles, é, é, paralelo, e o resto, tudo original, o que vocês veem aqui na foto, tem poucos, tem, acho que é só um ou dois, que é paralelo, o resto é tudo original, os controles original, tudo aqui, beleza, aí, esse aqui, aqui ainda vale, os 400 pontos, bem melhor do que aquele outro, lá, que a carta pedi lá, aí sim, quando você oferece, muita coisa melhor, qualidade melhor, ponto, e outra, aqui como é, dois controles, não funciona perfeitamente, outro de marca, não importa, se você não for de dois original, você pelo menos, vamos ver sobre os jogos, 40 jogos, são, hum, hum, para você ver, o cara, aí, o cara, o cara, o cara, o cara está vendo, o bicho está novinho, velho, passou por mais uma pessoa, mas está novinho, velho, aí, como é que você não pega, o aparelho está novinho, velho, lacrado aqui, para você ver aqui, no bicho aqui, está com um lacre, de assistência, velho, desbloquearam, eles botaram um lacro aqui, ó, pô, aqui vale, velho, aqui vale, esse aqui foi o único, no valor de 400, que valeu, que vem em 45 jogos, dois controles, dois memory card, ali, tudo ali completo, e o que mais que vem, que eu não, eu não, eu não vi aqui direito, acho que vem, também a, vem a caixa ali, deixa eu ver direito, esse foi o 400, deixa eu ver se vem, acho que vem a caixa, não, esse não vem a caixa, não é só a mesma coisa, eu jogo, mas vale a pena, aí para você ver, você acha que, eu vou mostrar a vocês aqui, ah sim, vamos ver lá, quanto é que está, o Mega Drive 3, até esqueci de olhar isso lá, vamos ver quanto é que está, o Mega Drive 3, o Mega Drive 3, o Mega Drive 3, poxa, quase que eu pego, o pão pariu, eu não quero comprar não, se eu tivesse dinheiro, é que eu comprava, não vou negar, o Mega Drive, 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 vamos ver, se acha o Mega Drive 3, nessa minha região, eu não acho, vamos procurar, vamos ver Brasil, eu disse aqui a vocês, que você acha o Mega Drive 3, mais barato, do que 600 conto, me disse o que, só procurei aqui no Brasil, você vê, eu achei 2 Mega Drive 3, 350 reais, poxa, aí o cara perde lá, 600 conto no Mega Drive, tá difícil, vamos ver se anúncio aqui, a gente tem ideia, olha o Mega Drive, tá novo, nenhum, tá, quer o controle de 3 botões, mas mesmo assim, 350 reais, controle, você pega controle paralelo, chega na pera do rolo, pega os controles bons, 6 botões, mas tá achando barato, aí é isso aí gente, hoje em dia, a gente tem que ter cuidado, tá ligado, pra comprar as coisas, ah não, eu vou no último lugar aqui, pra mostrar se a gente vai achar, esses mesmos aparelhos aqui, que a gente achou, que a gente achou, né, hum, vamos ver se a gente acha, um Sega Saturno aqui na Shopee, se eu achar um Sega Saturno aqui, velho, mais barato que aquele lá, eu começo a rir, que ele vai demorar, que ele demora um pouquinho, vamos ver, se a gente vai achar um Sega Saturno, e os vendedores enfadões, vocês viram, os preços mais absurdos, ele só teve, você vê, lá naquele grupo ali, do Facebook, estavam pedindo 400 reais, num Play 2 Slim, com pouca coisa, aí tem um cara lá, que estava vendendo o mesmo Play 2, Slim, ali no, no, no OLX, com 45 jogos, os dois controles, dois memory cards, todo completo, só acho que só não tinha caixa, mas vale a pena, mais do que o de caixa, não tinha nada, hum, vamos ver o Sega Saturno, vamos ver se vai, aqui está bugando, vou tirar daqui para bugar um pouquinho, vamos ver, Ah, fica que muita coisa é aberta, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar isso, 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 pronto. Quanto eu achei um SEGA Saturno? Cinza japonês? Hum? Eu estava pedindo 2.000 em um preto normal 2.000 conto O SEGA japonês é 500 conto Isso vai dizer mais nada, né? Já tem um pinho que cobra caro no jogo SEGA Saturno Olha onde está que está cada jogo aí Pronto Aqui eu vou divulgar o nome dos vendedores Quem quiser comprar na mão desses caras aqui Que estão vendo barato e bom Aqui, ó Procure lá Compre na mão do cara aí Quem quiser comprar o preto O mesmo cara também Pronto Os jogos Cadê? Esse aqui, ó Pronto O GANSTON, olha Pronto Vamos ver se a gente acha aqui o Vamos ver aqui PS2 Slim Pronto Vamos ver se a gente acha agora o valor de um PS2 Slim Qual o preço que você acha um PS2 Slim, velho? PS2 Slim Pronto Fala melhor Fala melhor Olha bem que está escrito desbloqueado Caixa Ele está desbloqueando Mais quatro jogos de brinde E com certeza jogos originais, hein? Cadê? Deixa eu ver se eu acho mais outro aqui Ok Que ainda vale Hum Com isso tudo aqui Eu tomei muito de jogo Maioria original Maioria prensada Por esse valor ainda vale Agora vale a mais Por esse tijolo, né? Valor bom Valendo? Valor bom É um aparelho bom Em bom estado Pronto Aí sim Agora vamos usar no Mega 3 Vamos usar no Mega 3 agora Mega 3 agora Mega Drive 3 Que o cara pediu 600, né? 250 reais Com 30 jogos Eu tenho jogo na memória 300 conto, cara, né? Qual fita que vem? Sonia Mesmo Sonic Cal pilotando São Sonia UB están Si Cali Você vai ver que o cara pedindo um valor de 600 contas, não tinha como né, aí eu venho aqui e mostro tudo isso aqui, os valores, pô, só pra vocês terem ideia, ah, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Geralmente o pessoal cobra muito caro com um PSV, então vou mostrar que o valor de PSV tá aqui, na Shopee, de preços até bons, deixa eu ver esse aqui, que estado tá esse aqui, ah, esse aqui não tá funcionando os botões, esse aqui, descarta esse que eu mostrei primeiro. Aqui, geralmente você pega um PSV tá desses assim ó, esse aqui acho que é o FET, tá desbloqueado, um cartão de memória, tá bom, tá vendo o valor tá bom. Aqui ó, na caixa, tem cara que pega e pede dois mil reais no aparelho desse às vezes. tá ligado? Aqui ainda vale, dependendo de como tá. Varia um pouquinho, porque às vezes não vem com mais acessórios, vem com pouco, vem com muito. tempo, depois eu vou entrar e fazer um vídeo melhor com mais detalhes de preços aí pra vocês verem. aqui, por enquanto foi esses aí vendedores enfadonhos e alguns preços estão com mais, alguns não, alguns estão com acessórios a mais, outros não, e assim foi. Aí que eu mostrei que vocês viram que eu recomendei pra comprar e tudo, são os preços que tá batendo, que tá de acordo com a raridade, o coisa do aparelho e tudo, vocês viram que esse Mega Drive mesmo, o cara tá pedindo um absurdo, o outro foi mesmo ali, peraí. Aqui, o cara pedindo 600 conto nesse Mega Drive 3 completo, né? Só porque tava com a caixa, 600 conto porque tava com a ficha do Sonic original, aí você vê que eu acho ele até com o Sonic por 300, 200 e aí vai. Tinha até na caixa lá por um valor baixo até demais, 250, 100 e pouco reais o pessoal tá vendendo, aí o cara quer 600 conto, esse daqui é o pior de todos, um dos mais absurdos de todos, com defeito e o cara quer vender por esse valor. Vocês viram que eu achei Play 2 com mais jogos, aqui o cara só tem o quê? bloqueado, caixa, dois jogos. Teve cara lá que tinha 5, 6 jogos, mais do que isso aqui e pedindo mais barato. E o cara quer isso tudo, ou até um pouco mais caro, mas tinha mais jogos. O cara quer às vezes 400 conto, 450, mas tinha mais jogos do que isso aqui, 2. E vinha 2, e vinha 2 memory cards, né? E o pior foi esse aqui, que eu achei de 500, aí eu fui procurar ali no, vocês viram na Shopee, achei bem barato e tudo funcionou com tudo. Até teve um que tinha mais jogos do que esse aqui, e o cara pedindo 2.000 conto. Tá difícil, viu? Os vendedores enfadonhos atacam novamente. O preço mais absurdo foi esse aqui, o Sega Saturno. Preço mais absurdo, o Sega Saturno japonês, que é o mais difícil de achar, tá? De 590, o cara que é um normal, que é americano. 2.000 conto. Tá louco das ideias. É galera, esse foi o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais e deixa nos comentários o que você achou do vídeo. E se esses vendedores que perdem caro demais assim, acho que aqui ele perde caro, acho que ninguém compra, tá ligado? Não sei se você clicar no sininho aí para notificação de novos vídeos. Valeu e fui.